Alô, Tomazinho, fala alguma coisa sobre o futebol, o jogo de hoje, como é que foi? O jogo foi muito bom, primeiro agradecer pelo convite, eu gostaria de jogar mais uma vez, mais junto com meu pai, o jogo foi muito gostoso, apesar de um campo muito encharcado, isso foi realmente, no primeiro tempo nosso time jogou muito bem, voltei, foi para o time de azul no segundo tempo, mas conseguimos se entrosar também, viramos o jogo, foi muito bom, consegui fazer o gol, Oh, legal pra caramba, aí eu vi a sua diferença, você jogar no azul, parece que você jogou com mais vontade, é isso daí? Ah, mas é que o técnico me falou antes, falou, segura no primeiro tempo, vamos ganhar por conta no primeiro tempo, para poder virar no segundo tempo. É isso daí, falou Tomazinho, grande abraço para você, boa para sempre. Obrigado, obrigado. O gol que ele fez foi no branco. Aí, olha aqui, quem fez o gol. Ele fez o gol no branco. O nosso, é isso daqui, o nosso, o nosso... É isso daí, falou Geninho. Até mais.